Avante Palestra, um coctel em comemoração ao novo título do Palmeiras que vou te ensinar agora como você elaborar. Começamos nossa receita campeã colocando um kiwi na coctelera e com a ajuda de um macerador amassamos bem. Colocamos 20 ml de suco de limão tai chi diretamente e agora colocamos 15 ml de xarope de açúcar, receita nos comentários. Colocamos 50 ml de uma cachaça que seja verde ou a que você tiver em casa. Adicionamos pedras de gelo e agora aquele shake campeão. Em um copo longo colocamos pedras de gelo e fazemos uma coagem dupla. E finalizamos nossa receita com shrepe citrus. Incorporamos os ingredientes e decoramos com uma rodela de limão e folha de hortelã. E assim conseguimos um refrescante coctel para comemorar mais um título do Palmeiras. Se vocês querem mais coctel por aqui, coloquem esse emoji nos comentários. Não se esqueçam de me acompanhar para ter sempre boa dica de coctelaria. Veja o menos, veja o melhor. Avante Palestra!